Oh, 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 Louve, adora, exalte o Senhor Oh, 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 se tá um som, ela já chegou Então joga a mão pra cima que eu vou profetizar Em sua vida um som não vai faltar Chegou a cura, chegou a libertação No canto da vitória, na palma da mão Joga a mão pra cima que eu vou profetizar Em tua vida a unção não vai faltar Chegou a cura, chegou a libertação No canto da vitória, na palma, na mão Oh, 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 oh Dove a dor, exaude ao Senhor Oh, 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 oh Sinta a unção, ela desfigou Oh, oh, oh Ela vem chegando, vem quebrando tudo E vem descendo do céu até o chão É uma maravilha, não há quem resista Eu tô falando da onda da unção Oh, 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 oh E nove a dor, exaude ao Senhor Oh, 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 oh Sinta a unção, ela já chegou Oh, 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 oh Ove a dor, exaude ao Senhor Oh, 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 oh Sinta a unção, ela já chegou Uh, oh, oh Sinta a unção, meu irmão Vem comigo, meu senhor Então bate com a mão, bate com o pé Essa alegria aumenta a minha fé Bate com o pé, bate com a mão Só quem tá vivo, sinta essa unção Bate com a mão, bate com o pé Essa alegria aumenta a minha fé Essa alegria aumenta a minha fé Bate com a mão, bate com a mão Só quem tá vivo, sinta o seu Oh, 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 oh E nove a dor, exaude ao Senhor Oh, 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 oh Sinta essa unção, ela já chegou Oh, 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 oh Nove a dor, exaude ao Senhor Oh, 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 oh Sinta a unção, ela já chegou Se desce a unção, se desce a unção Ela já chegou Se desce a unção, irmão Ela já chegou E ela vem chegando, vem quebrando tudo E vem descendo do céu pra terra o chão É uma maravilha, não há quem resista Eu tô falando da onda da unção Ove a dor, exaude ao Senhor Oh, 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 oh Sinta a unção, ela já chegou Oh, 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 oh Ove a dor, exaude ao Senhor Oh, 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 oh Sinta a unção, ela já chegou Sinta essa unção, irmão Sinta a unção, irmão